Depois da queda das temperaturas, as chuvas perderam força no centro-sul do país, mas ainda pode chover nas regiões próximas ao litoral, inclusive no Rio de Janeiro, que foi alvo das tempestades no início desta semana. Até o fim desta quarta-feira, a umidade pode deixar cerca de 5 milímetros no nordeste de Goiás, em todo o estado de Tocantins e nas lavouras da Bahia, Piauí e Maranhão. Na quinta-feira, as nuvens ganham força, e com isso o pessoal do Piauí pode receber até 60 milímetros de precipitação. No sul do Maranhão, a marca pode chegar a 45 milímetros, e o oeste da Bahia deve receber cerca de 5 milímetros. No restante dos setores de produção, o tempo deve continuar firme. E a semana deve chegar ao fim com tempestades no nordeste, na sexta-feira, que podem deixar 60 milímetros de umidade no sul do Maranhão. O acumulado deve ficar em 45 milímetros no noroeste da Bahia e também no sul do Piauí. E o céu pode ficar encoberto em Mato Grosso, mas não há previsão de chuvas para aquele estado. Segundo a somar meteorologia, o sul do país pode ficar sem chuvas significativas até o encerramento da próxima semana, quando a chegada de uma massa de instabilidade da Argentina pode deixar o tempo chuvoso no centro e no oeste do Rio Grande do Sul. Aos poucos, essas nuvens devem ser empurradas para Mato Grosso do Sul e Paraná. Com relação às temperaturas, as mínimas no Mato Grosso podem cair para 16 graus no final de semana. No Rio Grande do Sul, Passo Fundo pode registrar temperaturas abaixo de 10 graus na sexta-feira. No Paraná, o frio começa a perder força nos próximos dias. No Mato Grosso do Sul, Dourados pode registrar mínima de 11 graus no sábado. Segundo a somar, o frio pode ganhar força na última semana de abril.